Bom dia meus amores, como vocês estão? Estou aqui, já fiz aqui algumas vezes, abri os torpes e devolver a cabecinha. Tenho ali as panela de qualquer mensagem, já fui bem cafezinha e é isso. Este chão também já está a ficar sujo. Hoje é quarta, hoje é quinta, então é o que eu faço. Eu também acabei por não gravar mais para vós, porque acabou por ser a mesma coisa. Tipo, fui ao almoço ao fórum e eu gravei um bocadinho só para o almoço. Depois fui ao almoço ao fórum e também gravei. E à noite fiz aqui este filme. Fizeste a sábado. É um rolo com farinhada. E depois faz. Fizemos um felo seguro. Foi a minha rotina de aniversário. Chega. Desejaram-me os parabéns. Estou desejada. Passou. Agora estou à espera no sábado. Vim para cima. Para as férias. E por isso vou atrás pronto. Afinal, vou ficar num hotel. Porquê? Porque tenho mais diversidade. E daqui a pouco vou ficar mais alguns dias. E eu vou estar por sempre em conta. Estou lá muito perto de mim. Acabei de escrever um bocadinho mais. Do que estarem para casa. Estarem no meio do mundo, no meio do nada. Então vou ficar mesmo no centro da cidade. E vou gravar tudo e tudo para vós. Vou ter wi-fi. Já posso carregar porque a minha mãe não tem wi-fi. É isso, meus amores. Agora vou fazer as vidas de casa. Vou um bocadinho lá dentro ao Instagram. E é isso. Beijo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto